Diga que eu recebo o favor do rei Eu recebo o favor do rei Muitos de vocês, ao saírem para casa hoje, essa semana que começa amanhã Está vendo aí? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Eu ainda nem disse o que vai acontecer Mas o favor já está aí a cair sobre vocês Está vendo? Eu não sei, está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Eu não sei se vocês, quando é que vocês vão crer Que o apóstolo vem de Deus? Quando é que vão crer? Que sinal mais vocês querem? Que sinal vocês querem para crer que Deus me envia? Que sinal? Traz elas aqui para receber o favor Essa semana começa amanhã Diga De amanhã em diante Você vai começar a experimentar Favor 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 no trabalho Favor no casamento Favor na família Favor nos negócios Favor Favor Aquilo que ia levar anos vai acontecer em pouco tempo Aquilo que você não merecia É o que você vai receber Você vai dizer Deus eu não merecia isto Obrigado Pai O favor transforma você É alguém glorioso É verdade? Você não vai entrar No âmago da mensagem Pensem-me ser abençoado É por isso Quando é tempo de dar ofertórios ao rei Dá o seu máximo Sabe por quê? Porque ativa o favor do rei Segura ela para não se aleijar Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Esses irmãos aqui Esses irmãs Estão a ser libertas Do demônio de azar e estagnação Estão a ser libertas Nota uma coisa aqui Nota uma coisa aqui Muito importante Quando o favor de Deus Está sobre a tua vida Os teus inimigos Não vão conseguir Olar para ti Não vão te suportar Vão andar cabisbaixo Derotados Completamente derrotados Eles não tem nenhum recurso contra ti Não podem fazer nada Por quê? Não há nenhum curandeiro neste mundo Que pode infetizar a nós Não Olha aqui Olha uma coisa Olha uma coisa Olha aqui Quer ver? Ok Olhem para mim Olhem para mim Olhem para mim Olha uma coisa Quando você recebe o favor do rei Aquele favor te abençoa Mas ao mesmo tempo O favor Cria medo Nos teus inimigos Eles passam a estremecer Você pode ser magrinho assim A estremecer de você Ih, esse aqui não aguentamos Olha para isso Olha 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 para lá Olha Está vendo? Está vendo? Está vendo? Vira para mim Vira ele para lá Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Traz aqui Traz aqui Não consegue olhar para mim Por quê? Por causa do fogo Da luz E esse fogo Essa luz Estou passando para você Já agora o que estou falando Ok Olhem Quando você recebe o rei Você não vai olhar para mim Olhem 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 para mim Numa coisa Ainda que eles tentem algo contra ti Há um muro de proteção aqui Lembra quando eu comecei a ensinar Antes de começar a ensinar Que eu cantei uma canção Que tinha a ver com proteção Lembra-se da canção? Lembra-se da canção? Ok Não me tira daqui Esse daqui É miserável O marido Lhe abandonou Ela perdeu o primeiro andar Não Na escola de condução Ela perdeu o primeiro andar Na escola de condução Perdeu o marido Perdeu tudo Por causa do reino do diabo das trevas Mas agora o reino das trevas Será destruído Ela vai receber de volta O que ela recebeu O que ela perdeu Sai de vez Está livre Levanta Olha para mim, irmã Como você se sente agora? Estou bem, pai Profito de restauração para si O seu casamento O seu trabalho E a sua casa estão restaurados Obrigada, pai Lembra-se daquela canção? Lembra-se? O teu fogo Me rodeia Me rodeia Receba, por favor, senhoras e senhores Receba, por favor, senhoras e senhores Receba, por favor, senhoras e senhores Me rodeia Me rodeia Me rodeia Me rodeia Me rodeia Não há criança Não háinstante Você esta igreja Não há confiança Não há problema Você está em seu fim da minha cor Esta igreja Eu estava livre Livra! 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 Livre! Tchau, 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 tchau.